Fala galera, este é um canal que está começando hoje com esse vídeo e esse é um canal que eu decidi criar porque eu gosto de falar, de assistir, de comentar NBA, eu sou um cara que curte muito, que assiste muitos jogos então eu acabei criando esse canal pra poder expor as minhas opiniões, o que eu acho e eu espero que vocês me acompanhem, espero que vocês assinem o canal eu não sei se a audiência desse canal vai ser de 10 pessoas ou se vai ser de 10 mil pessoas ou se só a minha mãe vai assistir o canal, mas eu por dentro vou me sentir muito feliz fazendo esse canal então eu gostaria que vocês me acompanhassem e espero que ao longo das próximas semanas eu faça mais vídeos e consiga manter esse canal bem atualizado, fechou? Então vai! 5 de dezembro de 2019, hoje é o dia em que o Boom Shakalaka completa 3 anos de existência o primeiro vídeo foi lançado lá no dia 5 de dezembro de 2016 falando sobre triple doubles que a NBA estava revertendo a NBA estava mudando as estatísticas após o término dos jogos esse foi o meu primeiro vídeo que vocês viram um pedacinho aqui no início desse e 3 anos depois, aqui nesse vídeo número 307 do Boom Shakalaka eu decidi fazer um top 10 de vídeos do canal, mas não os 10 vídeos mais assistidos não meus 10 vídeos preferidos, não os 10 melhores vídeos e sim os 10 vídeos que eu considero os vídeos mais subestimados da história do Boom Shakalaka aqueles vídeos que eu gostaria que tivessem mais views, que fossem mais apreciados mas que às vezes não foram tanto quanto eu gostaria então vamos começar com este ranking top 10 vídeos mais subestimados do Boom Shakalaka em homenagem aos 3 anos do canal o décimo vídeo mais subestimado da história do Boom Shakalaka pra mim é o que foi a ABA, a American Basketball Association esse vídeo era um daqueles que eu prometi a fazer há muito tempo até que no final do ano passado eu finalmente fiz lancei no dia 19 de dezembro de 2018 ele tem 8.208 visualizações até esse momento e está na posição 249 dentre os 306 vídeos já lançados eu gostaria que vissem mais esse vídeo não só porque deu um trabalhão pra fazer mas porque eu acho que a ABA que era uma liga de basquete profissional paralela à NBA na década de 70 tem um papel mais importante do que as pessoas dão na história do basquete profissional norte-americano o nono vídeo mais subestimado do canal pra mim é No caso, Gervin e Thompson são George Gervin e David Thompson eles disputaram até o jogo número 82 quem seria o sextinho da temporada 77-78 o David Thompson jogou o primeiro naquele último dia da temporada marcando 73 pontos com um aproveitamento incrível George Gervin jogou mais tarde naquele mesmo dia e motivado pelos seus companheiros chegou a 63 pontos no seu jogo ultrapassando o David Thompson na média por 0,07 pontos por jogo enfim, uma história curiosíssima da década de 70 que deveria ser mais popular esse vídeo tem 5.949 views e está na posição 285 entre os 306 vídeos o oitavo vídeo mais subestimado é Teresa Weatherspoon, o maior buzzer beater da história lançado em setembro de 2018 são 11.364 views até o momento e apenas o 99º lugar no ranking dentre os 306 vídeos nesse vídeo eu mostro quão absurdo foi o Game Winner Half Court Buzzer Beater da jogadora do New York Liberty no jogo 2 das finais da WNBA de 99 sim, um arremesso de muito longe no estouro do cronômetro que momentaneamente evitou o título praticamente certo do Houston Comets da Janete que viria a ser campeão de qualquer jeito no jogo seguinte sétimo vídeo mais subestimado é Top 10 Game Winners de LeBron James 15.505 views até o momento e o centésimo, trigésimo oitavo lugar no ranking geral eu achei ele subestimado porque quando eu fiz eu tinha certeza absoluta que seria um dos vídeos mais vistos da história do canal eu fui atrás de imagens com a melhor qualidade possível de cada Game Winner do LeBron James fiz o Top 10 por ordem de importância, contei a história de cada jogo mas só foi o suficiente para o centésimo e trigésimo oitavo lugar no ranking de views o sexto vídeo mais subestimado é George Marcos, Will Chamberlain e as regras da NBA esse vídeo foi feito em parceria com o André Cavalieri do Homens Brancos Não Sabem Blogar que é uma das melhores, se não a melhor, página de basquete e NBA no Facebook ele é o vídeo com a melhor edição porque foi o André que editou e ele é um editor profissional e trata de um tema muito interessante quando o Will Chamberlain usou um nome falso para poder jogar basquete profissional antes de jogar na NCAA o que teoricamente seria contra as regras no quinto lugar eu tenho uma trilogia de vídeos chamados Minha Viagem para Houston, Texas, partes 1, 2 e 3 no Carnaval de 2018, fugindo do Carnaval, como sempre eu passei oito dias em Houston e assisti a três jogos dos Rockets no Toyota Center eu documentei a minha viagem inteira, dividi em três vídeos cada vídeo em torno de um dos jogos que eu fui e esses vídeos estilo vlog eu sei que pelo menos no meu canal não são os preferidos mas eu gostaria que fossem mais vistos porque eu curto muito fazer e gostaria de fazer em outras arenas da NBA também futuramente os três vídeos juntos somam quase 23 mil views numa média de 7.600 por vídeo, aproximadamente o quarto lugar é o vídeo errata o Draymond Green foi o líder em roubadas de bola apenas 2.067 views e o trezentésimo quarto lugar entre os 306 vídeos 304 de 306 qual foi o motivo de eu fazer esse vídeo? o vídeo anterior a esse tinha sido um vídeo de 30 records da temporada 16 e 17 e nele eu coloquei que o John Wall era o maior ladrão de bolas daquela temporada porém após ver em vários lugares na internet que o Draymond Green tinha sido na verdade o maior ladrão de bolas eu fui atrás para ver onde eu tinha errado e analisando jogo por jogo do John Wall no Basketball Reference cada roubo de bola dele na temporada inteira eu achei 3 roubos de bola a mais creditados para o John Wall na comparação ao site oficial da NBA peguei as imagens, verifiquei roubo por roubo para ver o motivo de cada engano um puta de um trabalho merecia com certeza um lugar melhor que a antepanúltima colocação no ranking o terceiro vídeo mais subestimado é O Triple Double de Shaq 24 pontos, 28 rebotes e 15 tocos 12.737 views e o centésimo octagésimo lugar entre os mais vistos todo mundo usa de exemplo esse jogo do Shaq como uma das melhores atuações da história da NBA mas quando eu vi o jogo inteiro e contei cada estatística não chegava nem perto desses números eu desvendei uma mentira Shaquille O'Neal não deu 15 tocos deu 10 não pegou 28 rebotes pegou 24 e olhe lá pela importância da minha descoberta eu queria que esse vídeo fosse mais popular com certeza o vídeo que eu mais tive trabalho para fazer dessa lista o segundo mais subestimado foi e se o Michael Jordan não tivesse se aposentado? eu fiz nessa última off-season o que talvez explique a falta de interesse poucas pessoas procuram vídeos de NBA quando a liga está em recesso e no vídeo eu monto um cenário onde o Michael Jordan não se aposenta em 93 para jogar beisebol o que teria acontecido nas temporadas subsequentes? Houston Rockets ainda teria sido bicampeão? Chicago Bull seria octacampeão? e os números finais de Michael Jordan na carreira? ele seria o maior cestinha de todos os tempos? com 11.619 views esse vídeo é apenas o centésimo nonagésimo sexto dentre os 306 assistam lá e deem uma chance e o vídeo mais subestimado para mim é os três jogadores que atuaram pelos dois times no mesmo jogo sim, existem três jogadores da NBA que jogaram a mesma partida pelos dois times eu acho essa história sensacional ela não é muito popular nunca vi falarem disso em nenhum lugar eu mesmo só sei porque li uma matéria sobre esse jogo décadas atrás quando me lembrei dessa história eu fui atrás da internet para buscar informações sobre o que aconteceu exatamente nesse dia e virou esse vídeo foi um dos vídeos que eu tive mais orgulho de fazer até hoje mas ele ocupa apenas a posição 201 dentre os 306 vídeos lançados com um pouco mais de 11 mil views até hoje e esse foi o top 10 vídeos mais subestimados underrated da história do Bunchakalaka vocês tem algum vídeo preferido do meu canal que não é um dos mais populares? digam aí nos comentários sugestões de vídeos para o futuro? digam aí nos comentários também que eu estou sempre lendo e anotando as ideias de vocês para fazer no futuro muito obrigado a quem está acompanhando o Bunchakalaka nesses três anos feliz aniversário para o canal muito obrigado grande abraço até o próximo vídeo E aí e aí e aí e aí